E aí galera, tudo bem com vocês? Comigo que tá tudo ótimo, eu queria falar uma parada pra vocês antes. Muita gente não sabe, mas eu tenho uma tatuagem, uma só. E ela fica aqui, ó. Tá? Essa tatuagem aqui é minha. Você colocou ela por quê? Porque eu quis. Eu nunca mostrei pra ninguém na internet, né? Obviamente pessoas próximas a mim sabem, já me viram. Já viram a minha tatuagem. Eu ontem, ontem? Hoje, fim de semana, eu postei uma foto da minha tatuagem no Instagram. Eu vou deixar o link aqui embaixo, dá uma olhada lá. E deixa o seu like também, não vai cair a mão se apertar o like, tá? Não vai cair a mão. Então o link tá aqui embaixo, vamos lá ver minha tatuagem que vocês tanto me perguntam. Tá lá agora pra vocês. Mas olha só, hein? Muito obrigado aí pelo... Pelo feedback ontem aí do... Ontem? Ah, é o dia aí que saiu outro vídeo, cara. Pelo amor de Deus. Foi muito bom, muitas views. Gostei. Obrigado a todos vocês nos comentários. E hoje a gente vai fazer um vídeo um pouco mais tradicional daqui. Que é um vídeo com fotos, produção se parou, com imagens de perspectiva louca. Eu já fiz alguns vídeos assim aqui. Eu adoro esse tipo de coisa. E a gente vai ver aqui as imagens que são em perspectiva. Não tem Photoshop nem nada. Mas elas parecem coisas alucinadamente diferentes do que você imaginaria que fosse. Não esqueça de clicar no gostei. Não esqueça de se inscrever. Muito obrigado por todo o apoio aqui. Esse canal é muito mais um canal pra me divertir do que qualquer outra coisa. Porque o YouTube... Pish! Pish! Se eu fosse depender desse canal que eu tava fudido da minha vida. Não pagava nem meus editores. Mas tudo bem. Vamos lá. Vamos começar. 33 fotos incríveis em perspectiva. Vamos lá. Primeiro. É um... Isso aqui era pra ser um regador? Parece um regador, não é? E o cara tá com a cara enfiada no bagulho aqui. Isso aí, ó... Acho que o cara deve estar perto da câmera, né? O... Isso é um regador? É, sei lá. E aí o outro a distância e tal. Beleza. Caraca, essa aqui ficou muito bem feita. Olha que legal. Muito bem feita. Olha isso. O cara botou a mochila aqui. O cara tá perto da mochila tirando a foto. E o outro tá lá. Mas tá muito bem feita. Eu acredito também que pelo chão ser branco, é difícil você ver a distância, né? No chão. Esse aqui ficou incrível. Maneiro. Ah, esse aqui é legal, né? O botando um balde em cima da mulher e do filho ali. Também ficou muito bem feito, cara. Tipo, nem parece que tem distância, né? E assim... Gente, peraí. Caramba. Isso ficou muito bem, hein? Esse aqui é mais fácil você entender. Tipo, tá mostrando que os dois caras tão empurrando a garrafa. Mas você consegue ver... Tanto porque o chão tem essas marcas brancas. Você consegue ver que os caras tão bem longe, sabe? Assim, olhando de cara, parece realmente que tem dois caras pequenininhos empurrando a parada. Mas, né? Vendo ali, né? A gente vê. Isso aqui é o quê? Esse aqui eu estou curioso. Bom, tem um cara... Tem um tronco também perto aqui. Agora, onde que tá aquela outra pessoa? Como ele fez isso? Caramba, ficou muito bem feito também. Ela só tá... Só tá longe? Cara, esse negócio frita... É que assim, isso aqui, cara. Nada mais é do que o nosso cérebro nos enganando, entendeu? Tá querendo me enganar, é? O nosso cérebro olha, mas não consegue processar a informação do jeito que ela é de verdade. Mas ficou muito bom. Eu só acho que pra ficar perfeito, esse... O cara que tá pequenininho, ele tinha que estar um pouco mais em cima. Pra meio que o pé aparecer mais em cima desse tronco. Eu acho que ficaria melhor. Vamos ver. E esse aqui... Caraca, esse ficou irado. Nossa, esse ficou muito bom. Show de bola, hein? Ficou muito bom. Porque o skate esconde onde o carro tá em pé de verdade. Então, realmente... Nossa, esse tá muito irado, cara. Bem louco. Adoro, adoro essas coisas. Olha só, esse aqui ficou bem feito também, hein? Os caras tão deitados, né? Você vê que a rua tá virada. E esse cara aqui tá deitado como se estivesse andando na parede. O cara tá sentado aqui, outro, se pendurando. Bagulho doido, bagulho doido. Ficou muito bom também. Mas ficou irado. Chafar a mulher, tipo, cuspindo chafariz. Esse aqui... Esse foi meio live. Porque dá pra você ver aqui atrás. Daqui atrás você tá jorrando e tudo. Mas ficou legal. Não ficou ruim, não. Mais ou menos. Essa aqui, a mulher fez o cabelo dela como se fosse a grama. Ficou uma foto bonita. Apesar de, né... Obviamente, não engana ninguém. Mas ficou... Ficou bonito. Esse ficou irado. O cara fingindo que tá soprando a galera como um gigante. E parece que tá na mão dele. De novo, o chão de neve é muito bom pra fazer essas fotos. Porque você... Como é tudo branco, você não tem a perspectiva de onde você tá distante, se tá perto, se tá nada. Não tem referência, né? Então ficou muito bom. Vamos lá, próximo. Caramba, eu olhando de... Você olhando assim só, realmente parece que a mulher tá pendurada, cara. Chega lá curto no cérebro. De novo a neve ajudando aí nesse tipo de travessura. Gente, como é que esse cara fez isso? Agora bruxo também? Como é que ele fez isso? Tô fritando total nisso aqui. É um argentino que você vê que tá com a camisa do River Plate? Caramba, brother. Tô meio confuso aqui, hein? Porra, agora eu fiquei confuso, cara. Ah, eu entendi. Primeiramente, eu achei que ele tinha dado um pulo e ficado em cima. Mas o que entregou foi essa sombra aqui. Ele tá só na posição e o Nescafé tá aqui perto. E é como se ele estivesse sentado em cima. Nossa, mas de novo, o chão branco. Eu adorei. Muito bom isso aqui. Muito bom. Aí você aparece, o cara tá segurando a torre de celular. Legalzinho. Ah, esse aqui... Não, esse 14 aqui... Não ficou mais neuro, não. Tá uma porra. Esse ficou show. Se eu tivesse que falar, eu diria que tem um Photoshop aqui. Será? Pra fazer esse spray desse jeito assim. Mas não quer dizer que não seja impossível. É possível também. Mas ficou muito bom. Mas vê que essa imagem tá bem tratada demais. Então eu acho que deve ter tido um Photoshop aí. Podem me enganar uma vez, mas não duas vezes. Ah, esse aqui eu acho que já é mais real. Sabe, esse tipo de nuvem aqui é uma coisa que a gente consegue ver com mais frequência. Não, esse aqui é Photoshop. Tá. É, o cara tá até sem o pé. Por que o cara tá sem o pé? É, esse é Photoshop. Isso é verdade é uma coisa, mas não é. Esse aqui tá legal também. Esse aqui tem cara de Photoshop. Ou, mas pode ser que não. Se não for Photoshop ficou bem feito. Essa aqui é aquela mesma tática da galera deitada e tal. Esse aqui tá fazendo o maior esforço pra ficar onde tá o menino, né? Porque ele vai ter que se apoiar pra não cair. Os caras colaram aqui a garrafa. Mas se você olha rápido, cara, você nem percebe que eles estão deitados. Mano. Isso aqui é feito legal, sapato grande, bem simples, na verdade. Vamos ver isso aqui. Ah, legal o cara empurrando o balão. Viu que o balão tava caindo, o vento tava... Uou! E foi, legal. Tá, esse aqui. Esse aqui, galera, é o Stonehenge, né? Stonehenge é uma obra que tem lá na Inglaterra. No Reino Unido. Não sei se é exatamente na Inglaterra. Mas acho que é na Inglaterra. Que é feita a pré-história. Ninguém nem... Até hoje não sabe como é que os caras conseguiram fazer isso naquela época. Então tá lá até hoje. E aí o cara tá botando, tipo, pisando Stonehenge. A câmera tá bem longe do Stonehenge, né? Dá pra gente ver. Eu acho que essa grama alta que atrapalhou. Porque aí mostra que a câmera tá muito perto. E o cara tá meio que... Ficou bem feito. Se não foi Photoshop, é bem legal. Tá saindo o arco-íris da boca do cara. Bem bolado, gostei. Pensando naqueles da zoeira que você fazia aí e tal, né? Muito maneiro esse. Inclusive parece Photoshop. Mas se você olhar bem, você vê que não é. O pai e a mãe dentro de um quadro e as filhas carregando. Muito bonita essa foto. E com várias abóboras em volta. Ah, agora que eu entendi. Eu falei, é só um lampião. Não, rapaz. O fogo desse lampião é o sol. O miserável é um gênio. Maneiro. Muito bonito. Essa foto aí, essa foto merece um prévio. Gostei. Aí a menina agarrando a torre de Pisa. Esse aí é um clássico de turistão. Ah, o cara se... É, esse aqui não ficou claro. Porque assim, se eu tivesse que chutar, eu diria que esse cara tá deitado. Mas realmente parece que ele tá pendurado. Só que como aqui não mostra, então eu não sei. Se ele realmente tá deitado ou ele tá pendurado. Cara, essa ficou muito boa também. O cara com um pincel no negócio ali. E eu nem sei de onde tá vindo a câmera. Muito boa. Se não for Photoshop, é irado. Ó a mulher beijando as fins. Olha que gracinha. Adoro beijando a boca. Aqui pegando o carro. Isso é muito simples. Esse ficou legal. Apesar de ultra fake, né? A gente sabe que é fake. Ficou bonito. Nossa, essa ficou irada, hein? É isso aqui que é interessante. Que mostra o real e o fake. A foto é essa. Parece que a mulher é pequenininha. E tá numa cadeira. Na verdade ela não tá na cadeira. É só um bagulho em perspectiva mesmo. O bagulho é doido mesmo. Cara, tá dando cânibra no meu cérebro isso aqui. Realmente. O cérebro no processo de informação direito. Ele fica bugando, tá ligado? Vários carros. Olha! Não, essa é a melhor. Pra mim essa é a melhor disparada. Olha a foto original. Que são esses três carros. No meio da rua. Eu não vejo absolutamente nada errado nessa foto. Tipo, pra mim é uma foto normal dos três carros velhos na rua. Mas na verdade era tudo mentira, irmão. Eram os carrinhos de brinquedo, bicho. Caracas. Não, sensacional. Isso aqui é a melhor de todos pra mim até agora. Ah, aqui tem outra igual. Moleque, esse cara... Quem é esse maluco que fez isso aqui? Moleque, muito perfeito, cara. Muito perfeito. Cara, eu adoro essas coisas. Se vocês tiverem mais desse, mandem pra mim. Espero que vocês tenham gostado. São imagens muito iradas. Não esqueçam de ver minha tatuagem, tá? O link tá aqui embaixo na descrição pra ir lá no Instagram. Até a próxima, gente. Tchau, tchau. 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 Tchau.